E aí galera, aqui é o Pampa, estamos de volta ao Crash Bandicoot Insane Trilogy para o episódio final do primeiro Crash Bandicoot, né, já que isso aqui é uma trilogia, temos três jogos, estamos aqui no final do primeiro jogo, a gente vai continuar no próximo episódio com o segundo jogo, tá? Antes, galera, de a gente continuar aqui no episódio final, eu queria falar uma coisa aqui a respeito dessa fase aqui em cima, ó, não dá pra subir ali naquela fase, essa é uma fase secreta que provavelmente tem que ativar alguma coisa em algum lugar, certo? Então, na verdade, faltam duas fases aqui, ó, falta essa e a fase final ali no balão, que é o Dr. Neo Cortex, provavelmente, né? Então, galera, antes de a gente continuar aqui no nosso episódio final do primeiro Crash, por favor, cliquem no gostei, dêem um like aí pra ajudar o canal, galera, eu agradeço aí a todos que ajudarem, e essa fase aqui, não sei porquê, não dá pra fazer com a Coco, nós vamos ter que fazer o episódio final aqui todo com o Crash, né, porque depois contra o chefe lá, é, é, só pode o Crash também, né, então, vamos lá! Ok, eu tenho 94 vidas, mas o final da fase tá ali, tem uma plataforma aqui, vamos ver onde nos leva isso Não tá ativado Ah, isso aqui, cara, tem que pegar todos os diamantes do jogo pra, pra habilitar essa fase aqui E teve, ah, teve alguém que falou que isso aqui é uma fase de final secreto, o final alternativo, uma coisa assim Ah, então, isso aqui, cara, é uma das... das duas fases secretas que tem esse jogo Uma é aquela que eu mostrei pra vocês ali antes, e essa aqui é a outra fase secreta Porque esse jogo, se eu não me engano, tem 30 fases e duas... mais duas secretas Então, essa aqui é aquela que eu mostrei pra vocês ali Então, vamos ter que passar direto, e vamos direto para o chefe final Então, vambora! Eu não me lembrava disso, cara Eu me lembrava que esse jogo tinha duas fases secretas Então, essa aqui é uma, e aquela lá embaixo, lá, é outra Lembra-se que faz mais de 15 anos que eu não tocava esse jogo, né, então Vamos lá, então, enfrentar o Dr. Neo Cortex Pra ver se a gente, finalmente, resgata a Tauna Vambora! Vam, séionk! Tio, você! Que diabos, você morrer! Tá, ele mandou Duas roxas e uma verde Na tela de loading, galera Diz que a gente podia Rebater certos raios de energia Então, pressuponho que seja o verde, né? Só que Tinha que mandar dois nele agora Pressuponho que seja o verde, que é o único diferente Tá, e agora? Que isso? O negócio vem... Ok Eu tô sem proteção nenhuma aqui Vai dar ruim Não consegui rebater aquele Manda mais um verdezinho aí Aí Falta dois hits nele ainda Não Tá, ok Isso parece um teste de paciência Mas eu tenho 94 vidas Por conseguir matar ele Tem que aprender o padrão aqui Essa primeira aqui é muito fácil Desvia dos dois Depois Rebate o outro Só que aí ele manda esses outros aí, né? Aí ele manda dois, ok Calma Aí ele vai mandar aquele que fica quicando, é Aí Beleza Agora ele vai mandar um monte Ah, não Não dá pra fugir, cara Eu tenho que fugir pro cantinho Quando ele manda aquele monte Senão não dá Eu tenho que me concentrar Naquela parte que ele manda um monte Senão Eu vou morrer muito ali Beleza Aqui eu já aprendi o padrão Cuidado Nossa, o negócio Passou no nariz Do Crash ali Aí Agora que é a parte terrível É muito rápido, cara Se ficar repetindo demais Eu vou cortar, galera Mas vocês vão ver quantas vezes Eu vou morrer pelo número de vidas, tá? Eu não vou cortar pra esconder meu erro Vou cortar pra encurtar o vídeo E não ficar tão repetitivo, ó Tipo, agora Podia ter cortado Porque eu fiquei falando E não me concentrei no negócio Porque não é O negócio não é tão simples E aí Fica falando ainda Se concentra um pouco Só que eu não posso ficar Fazendo isso aqui Sem falar nada, né? Porque afinal de contas É um gameplay Comentável Calma Calma Ah, sério, cara? E agora? Posso bater naquilo ali Ou não? Ai Aí Tá ok, galera Eu cortei Até essa parte aqui Para não ficar muito repetitivo Acertei E agora? Só isso no final? Aí está derrotado E aí está a Tauna Resgate da Tauna Na morada do Crash Sensacional Até que eu não morri muito Aí no final, cara Vamos embora No balão dele mesmo Ok então, galera Está aí Derrotado o Dr. Neo Cortex E resgatada a Tauna Sensacional Um final feliz Finalmente A final Um final feliz Deixa eu ver aqui Quanto de Eu fiquei do jogo 65% Peguei 3 Diamantes Eram os 3 Que estavam aparecendo Lá naquela fase Do The Great Hall Pois é Tem que pegar 26 diamantes Pelo jeito Então para Habilitar essa fase Secreta aqui É Mas 65% Do jogo Está bom Para a primeira run Do jogo A primeira passada Pelo jogo Que esse aqui É o tipo de jogo Que a gente passa Uma vez Atravessando as fases E depois volta No início dele Para tentar pegar 100% Que ele está Em 65% Mas Eu não vou fazer isso Na série Porque a gente tem Mais dois jogos Para Para continuar Aí na série A gente tem o Crash 2 E o Crash 13 Então É isso que nós vamos fazer Então galera Olha só Voltando aqui No menu inicial Do jogo A gente vai ter Os 3 Crashes O mais da esquerda Ali É o que eu terminei Agora Então no próximo Episódio A gente vai Nesse do meio Aqui Que é o Crash 2 Quando o jogo Resolver carregar A gente vai ver O nome dele A gente vai fazer Aqui O Crash Bandicoot 2 Cortex Strikes Back Que é O Cortex Contra-Ataca O Dr. Cortex Contra-Ataca Certo galera Não sei quando Vai ser o próximo Episódio Para a gente começar Isso aqui Mas vai ser em breve Tá Então Se gostaram Do vídeo Por favor Não deixem de Clicar no gostei Lembre-se A série Continua No 2 Agora E mais pra frente Eu vou fazer o 3 Também Tá Não deixem de Clicar no gostei Para ajudar o canal Galera Muito obrigado Por terem assistido O vídeo Um grande abraço A todos Tudo de bom E até o próximo Vídeo Galera